Tudo bem, gente? Se inscreva no canal aí, dá o seu like, né, sempre a bola não para com vídeos falando do futebol, falando do esporte, né, continuamos aí a cobertura em relação à ginástica, mas o vídeo hoje é uma homenagem a Dilson Maguila Rodrigues, ao grande boxeador brasileiro, peso pesado, que representou muito o Brasil, principalmente na década de 80, início dos anos 90, ele que foi uma referência, né, quantas pessoas não assistiram o boxe, através do Luciano do Vale, é o show do esporte, né, a TV Bandeirantes, divulgando aí o grande Maguila, que todo mundo, né, quem nunca é, o momento você vai dar as saudações, é o momento Maguila, que vai mandar abraço para todo mundo, né, e realmente eu tive um contato com o Maguila, né, eu sempre conto essa história, né, do Maguila dando uma entrevista com o Daniela, responsável de um ginásio lá em Osasco, que, do nada, a gente estava conversando do nada, ele dá um direto direito no meu braço, e ficou inclusive roxo, inclusive eu senti a pancada no soco do Maguila, isso que foi de leve, hein, mas ele falou que precisava soltar os ossos, a musculatura, né, esse era o grande Maguila, né, e aqui uma homenagem ao Maguila com dois temas importantes, importantes, para você acompanhar, né, é, primeiro, com Antônio Bernardo, que foi árbitro de boxe, né, um grande árbitro, até, folclórico, e sempre participava das lutas do Maguila, por mais de 30 lutas que ele comandou aí do Maguila, e ele conta agora essa passagem com o Maguila, de duas grandes lutas que ele teve, né, com o francês lá, o francês, o holandês, é, o Otelar, que derrotou o Maguila na revanche, o Maguila ganhou, e quem estava na arbitragem era o Antônio Bernardo, e ele conta aí uma passagem curiosa dessa, dessa luta, e também do James Quebra-Ossos Smith, norte-americano, que veio ao Brasil, e o Maguila ganhou, né, então, vale a pena acompanhar dois bastidores de duas lutas, duas vitórias do Maguila, na voz de Antônio Bernardo, que foi o árbitro dessas duas lutas, contra o holandês, e também contra o James Quebra-Ossos Smith, confira aí. Sobre isso, Antônio Bernardo, porque muitas vezes, e eu lembro que criança assistia na luta do Maguila, ah, o Antônio Bernardo já segurou o adversário, o Maguila ganhou, será que o cara não podia ficar mais um pouquinho ou não? Queria que você falasse um pouquinho disso em relação às lutas do Maguila. Você acabou de falar do martelo holandês. Sim, eu falei alemão, é holandesco. É, um cara muito forte. E ele tinha vencido o Maguila? Primeiro em Sorocaba, o Maguila deixou ele na corda para cair, ele recuperou e derrubou o Maguila. Então, o Maguila já tinha deixado a Ligoga, ele recuperou e ganhou do Maguila. Aí vem a revanche, eu fiz a luta no Ibirapuera. Lotado. Lotado, 18 mil pessoas, bateu um recorde de gente no Ibirapuera. E essa luta foi importante porque o Maguila, primeiro assalto foi bem, segundo foi bem. Se você assistir ela que ela tem, no terceiro ele já começa a tomar aqueles golpes. E falavam que o Maguila tinha queixo de vidro. Falavam não, tinha. Tinha. Quer dizer, o Maguila tinha uma direita dura, que quando pegava... Eu senti meu braço, doutor Bernardo, eu contei fora do ar aqui, doutor Bernardo, fiz uma entrevista com o Maguila e de repente, do nada, ele deu um soco no braço, ficou roxo aqui e olha que deu um soquinho leve. O soco é pesado, homem. Ele pegava muito forte. Então, tinha respeito os adversários com ele. Quando ele ganhou umas lutas, os caras respeitaram muito porque tomou aquela direita dele. Mas ele já começou a perder no terceiro ronde, bateu na corda, segurou, fez um clinch e tal. Aí ele deu uma volta para o lado direito do cara e deu uma direita, essa direita que ele pegava, e nocauteou. O cara cai em cima das duas pernas. Exatamente. O cabelo dele até levanta, assim. Ele era cabeludo. E aí ele levanta e eu vou contando nele. Aí ele me deu chance para terminar a luta, porque ele vai até o corne, chega no corne e ele pendura nas cordas. Sim. Então, um regulamento que tem dentro do box, quando você conta, você dá uma paradinha no oito e vê como é que o cara está amando um pouquinho vir para frente. Porque às vezes você manda vir para frente e o cara vem. Vem baleando. Você pode falar nove e dez e terminar para o nocaute. Até nocaute. Então, esse cara me deu chance para me fazer. Ele foi lá e pendurou nas cordas. Se ele estava em guarda, eu poderia fazer ele voltar, ele poderia até ter ganho. E eu terminei. Só que as manchetes no outro dia no jornal, o árbitro de boxe não sabe contar até dez. Contou dois, quatro, seis, oito, dez. Pulou. Realmente, aqui hoje, eu contei um pouquinho. Mas acontece o seguinte, ele ficou pendurado na corda e me deu chance de eu terminar a luta. Então, isso, o próprio lutador de boxe, ele tem que sentir isso aí e ver. Eu fiz outras várias lutas também. Porque só voltando, porque aí, quando você termina a luta, ele faz o gesto que ele queria ter continuado. Aí, ele começa a querer quebrar o pau e tal. Era um cara desse tamanho, assim, para você ter uma ideia. Quando eu separava ele, em vez dele ir para trás, eu que ia para trás, assim, porque o cara plantava no chão, se ele não põe a mão dele. Ele quebra-osso, Smith. O Jimmy quebra-osso. Era complicadíssimo. Veio depois de lutar com o Mike Tyson, veio para cá com o Mike Tyson. Mas falaram que aqui o Jimmy quebra-osso, Smith, se perdeu um pouco na noite, aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Não, ele chegou, quando chegou no aeroporto, chegou de bermudinha, com um negocinho na mão. Ele pensou que aqui ele fosse caçar borboleta, porque, sabe, lá nos Estados Unidos ia falar Brasil, pô. O cara falou o Brasil e perguntou, a capital do Brasil é Buenos Aires? Então, ele veio botando uma banca, assim como quem diz, vou passar aí para pegar um dinheirinho em dólar e vou embora. Mas não, aí foi complicada a luta. E o Maguila teve chance no quarto assalto de derrubá-lo, mas aí estava com o Miguel de Oliveira como técnico. Sim, o grande Miguel. E o Miguel ensinou ele, bate e sai, bate e sai. Ele bateu, o cara ficou grogue, passou a mão no rosto assim na luva, groguinho no meu rio. E o Maguila saiu para cá e ficou fazendo assim. Em vez de aproveitar e derrubar o cara. E dar o golpe. E eu, por minha vez, dei uns dois, três gritos para ele. Pô, vai para cima. Você falou, Maguila? Pô, não dava para aguentar. Em cima do rio, que às vezes você não dá para aguentar, porque tem umas coisas que acontecem que a gente... E você contava rápido, doutor Bernardo, assim, dois, quatro, seis, oito, dez para ver isso. Eu contava rápido, assim. Essa luta também teve um probleminha. que o Maguila, os paradrapos do americano soltou. E isso não pode acontecer. E eu deixei um pouquinho aquilo e só fui parar numa hora que o Maguila estava... O Maguila estava na balança. E pá, stop, vamos trocar isso. Levo para o Corne, põe o Maguila no Corne neutro, levo ele para lá. Lá tem um técnico que chama Emílio Griff, quatro vezes campeão do mundo. Sentiu que eu parei a luta numa hora que não era, podia ser antes. E em vez de atender o cara, me deu com a toalha umas três vezes. Eu precisei sair de fora dele, se for não tomar a toalha. Então tem umas histórias bonitas aí no box por causa disso. E o Maguila também ficou Maguila, porque ele tinha aquela coisa dele que era uma coisa impressionante. Por exemplo, nós estamos chegando em Miami de avião, o avião para pousar, o piloto fala Atenção, atenção, Miami, zero grau. Ele ficou de pé no avião e falou Graças a Deus, não está nem frio nem calor. Então, esse era o Maguila. Aí o Antônio Bernardo lembrando aí dessas duas lutas do Maguila. E tem mais duas lutas emblemáticas do Maguila. Uma contra Evander Holyfield. O Maguila era bem ranqueado, sonhava em lutar contra o Mike Tyson. Mas, na verdade, preferiram escolher aí o Evander Holyfield. Que até então, estava iniciando a carreira, era um jovem postulante aí a lutar pelo título, pelo cinturão. E aí tem a luta. Maguila versus Holyfield. Não deu muito certo, Maguila foi derrotado no segundo round. E depois, teve uma outra linha de luta com outro grande nome do box. Contra nada mais, nada menos que o George Foreman. Mais de 40 anos, mas com seus cruzados, seus golpes muito potentes. Sobre essas duas lutas, o Antônio Bernardo tem histórias curiosas para falar. Confira aí também. A luta boa mesmo que eu fiz foi essa do Maguila e quebra-osso aqui no Brasil. Que é essa ali de oitavo colocado. Ele passou para o terceiro colocado do mundo. E deu para ficar em segundo do mundo, um peso pesado brasileiro. O Luciano do Vale com o Kiko, filho do Rota Jr., que tinha a Luke propaganda. Então, levaram o Maguila para o segundo do mundo. Foi um negócio impressionante. Tantos pesos pesados nos Estados Unidos. E tem uma passagem rapidinha. Que eles marcaram a luta com o Holyfield. Evander Holyfield. Eu fui, corri lá e falei, pelo amor de Deus, essa luta não. Maguila é o segundo do mundo. Deixa lutar com o Mike Tyson que o dinheiro vai ser 30 vezes maior. E Bernardo, e agora como é que faz, meu? Como é que faz estar marcado? Desmarca, meu. É só para lembrar, quem está assistindo a gente, o Mike Tyson já era campeão do mundo. E o Evander Holyfield era um atleta que estava despontando nos pesos pesados. Ainda não... Logo depois, a gente teve três lutas. Mike Tyson e Evander Holyfield, que teve até a mordida na orelha do Mike Tyson e do Evander Holyfield. Mas quando o Holyfield enfrenta o Maguila, na verdade ele era um lutador em ascensão. Não era tão famoso como o Mike Tyson. E você tinha sugerido, então, para a luta ser com o Mike Tyson. Eu falei que não. Com esse cara, não. Era uma outra luta. Fui lá falar. Eles ficaram comigo duas, três horas lá, telefonando para lá. E como é que eu faço, Bernardo? Eu tenho um jeito que você pode cancelar a luta. E qual seria? Combinou com eles lá, quem foi lá, que era Ramon Escoberto, um espanhol da Bandeirante. Esse cara que foi lá, pegou a propaganda do centro do rim, que era da Bande. Eles vão falar, imagina esse centro do rim, que é a melhor propaganda que tem. Vai ser da Bande, pô. Eles vão falar que não. Não, mas nós entendemos o que era. Então, não queríamos essa luta. Podia desmanchar. Aí ficamos lá, telefonou para o cara, o cara falou, daqui meia hora eu ligo. Ficamos esperando lá na LUC. Meia hora o cara ligou e falou, é todinha a sua. A luta aconteceu. Aconteceu e a propaganda lá para... A luta aconteceu. Pode fazer a propaganda que vocês quiserem. E aí a luta aconteceu. E o técnico do Maguila era o Anjul Dande, que foi técnico do Muhammad Ali. Ficou também, o Koso veio para cá, ficou trabalhando aqui em várias lutas dele. Ajudou bastante o Maguila a fazer luta. Mas com o Evander Holyfield, você estava lá na luta, Antônio Bernardo? Eu estava lá. O primeiro round, o Maguila foi... Ganhou por pouco. Foi bem. Ganhou por pouco. O segundo round, ele acertou. Tem uma ideia. Ele ficou até torto. Acabei de um lado, corpo do outro. Caiu às 11 horas da noite. Nós levamos ele para o hospital e eu não vi a luta final. Nós fomos todos juntos. Davi Cardoso, junto comigo. Nós fomos levar ele para o hospital. Ele foi sem falar nada. Chegou lá no hospital, maca, paparelho, tudo na cabeça. E 4 horas da manhã ele senta na maca. 4 horas da manhã, era 11 horas da noite. 4 horas da manhã ele senta na maca, assim, aqueles aparelhos. Ele arrancou tudo. O que houve? O que houve? O médico me deu uma cutucada e falou, acordou agora. 4 horas da manhã. Ou seja, nem lembrava o que tinha. Ficou de pé, andou, tudo. Sim, sim. Não falava nada. Ficou assim. Nem lembrava o que houve. Então, essa luta, a gente falou sempre que não era para ter. Era para ter o quê? Maguila e Maguila. Ia acontecer a mesma coisa. Ele ia apanhar. Mas ia arrumar 300 mil mais de grana. Então, nós tentamos ver se fazia. Apesar de, nessa luta, também ganhou bastante. Ele ganhou um mal, um mal. Boa grana. Ganhou bastante. Boa. E teve com o Jorge Forman também. Com o Forman também, mas o Forman foi rapidinho, ele já ficou também. Segundo o round também. Quando ele tomou, ele desceu e não quis voltar mais. Aí já ficou. Aí percebeu que a pancada era forte. Já ficou. O Jorge Forman já tinha mais de 40, mas o soco do Forman era muito forte. Era demais. E para fechar, algo que também vale até de alerta para as pessoas, eu fiz uma entrevista do Dr. Renato Anguinar, que foi um médico ligado ao Sindicato de Atletas e ele cuidou do Eder Jofre. Ele deu sobrevida ao grande Eder Jofre, campeão do mundo, pelo boxe brasileiro. E ele depois atendeu também o Maguila e ajudou a mudar o diagnóstico de Alzheimer, o Maguila desenganado, muita gente achando que ele ia morrer. E ele conseguiu ter mais anos para estar vivo o Maguila, que faleceu aos 66 anos de idade. E o Dr. Renato Anguinar vai falar um pouquinho da encefalopatia traumática crônica, que também acometeu não só o Eder Jofre, como também o Maguila. O Eder Jofre, que doou seu cérebro para estudos sobre exatamente a encefalopatia traumática crônica devido aos socos na cabeça. O Maguila também, em vida, desejou que o seu cérebro pudesse ser estudado para cuidar melhor dos diagnósticos e não confundirem do tratamento que o pugilista possa, ou aqueles que tem traumas na cabeça, possam ser submetidos. Porque uma decisão, algo avaliado pelos médicos de forma errada, pode atrapalhar e pode abreviar a vida de uma pessoa. Então vale a pena acompanhar também esse lado, o Maguila contribuindo para o esporte e também para a medicina. Vamos ouvir aí, vamos ver. O Dr. Renato Anguinar também participou do A Bola Não Para. O Maguila, ele é um caso semelhante ao do Eder Jofre, teve um diagnóstico, só que ele é muito mais jovem, né? O diagnóstico do Eder Jofre foi... Tardio? Não tardio, mas ele foi feito, vamos dizer assim, numa idade mais avançada. Então a gente tem, dentro da encefalopatia traumática crônica, dois blocos grandes etários, que um é acima dos 50 anos e outro que acomete as pessoas abaixo dos 50 anos. Então esse caso, inclusive, você fala de, por exemplo, de atletas da NFL que ficaram violentos, suicidaram, tudo, são geralmente pessoas mais jovens e são pessoas que o quadro, vamos dizer assim, a expressão da doença, ela é mais cognitivo-comportamental. Então ficam agressivas ou ficam muito deprimidas, se suicidam. Então geralmente são quadros voltados à parte comportamental, né? Enquanto que acima de 50 anos é mais a parte cognitiva que é acometida, então por isso que se confunde tanto com a doença de Alzheimer. Então o Maguila, ele ainda estava no fim da carreira, assim, já ainda lutava esporadicamente e ele começa a apresentar alguns sintomas comportamentais. Mas o Maguila também sempre foi um doce de pessoa, pessoa inteligentíssima, diga-se de passagem, é uma pessoa que não teve uma oportunidade de vida, de estudar, mas ele encontrou no box uma maneira de poder, vamos dizer assim, ter uma ascensão social e inclusive foi descoberto pelo Luciano Duval, tardiamente. Ele era pedreiro, ele fazia o trabalho braçado. Eu trouxe o Antônio Bernardo, que foi o árbitro que, os grandes lutos do Maguila, ele foi aí o... Então você sabe o quanto isso é verdade, mas ele é uma pessoa extremamente dócil e a Irani, que é a esposa dele, começa a perceber que ele, depois eu também, mesma coisa, eu fui começar a atender o Maguila quase 10 anos depois que tinha o começo da doença e o diagnóstico inicial era Alzheimer, ele estava também internado num hospital em fase final, ele já estava com uma gastrostomia, já não se lamentava, tudo, já estava tipo desenganado, ficava imprensa só, vamos dizer assim, cercando a notícia no sentido de quando que o Maguila vai morrer. É mais ou menos isso. E muitos amigos me procuravam, amigos do Maguila, jornalistas, falavam, você cuida da Lejouf, não cuida do Maguila. A família tem que procurar, o médico tem que procurar, não posso simplesmente por questão... Ô Maguila, vem! Não, não, posso aparecer lá e a família tem que ir, e eu nem sei se é a mesma coisa. Eu nunca tive contato, não podia naquela época da minha opinião. Até que a Irani me procura, eu fui ver o Maguila pela primeira vez e encaixa que a possibilidade seria de um quadro de encefalopatia traumática crônica também, só que com essas características mais comportamentais, porque ele era mais jovem e o início da doença foi mais jovem. E aí também, mesma coisa, tiramos medicamento de Alzheimer e tudo mais, fizemos, reprogramamos toda, não só a medicação e tudo mais, ele inclusive hoje também usa, assim como o Ederjouf usou, produz a base de canábis para deixar menos ansioso, não só, é sempre bom falar, canábis não é uma panaceca, para eles serviam, inclusive, por exemplo, no caso do Ederjouf, porque aumenta o apetite, então tinha algumas, então tem que saber usar. Tudo tem um motivo. Mas eles tinham, foram, foi dado os medicamentos, inclusive por Maguila, que ele precisa usar, independente da canábis, são outros medicamentos, que deixaram ele na parte comportamental o OK, então ele não tem mais essa agressividade, ele inclusive está num, acho que se eu não me engano, em Itu, numa casa, vamos dizer assim, para ter os cuidados maiores, mas ele não está internado, e ele inclusive é o que é responsável pela parte, entre aspas, esportiva ali da instituição, no sentido de, ele é o que comanda o time de futebol, então é engraçado que ele, e ele ainda dá entrevistas maravilhosas, fica a dica aqui, porque ele é, ele é um grande contador de histórias, então ele, essa parte cognitiva dele está bem melhor, tive com ele no, nesse ano, começo desse ano teve um congresso em que ele foi participar para, né, mostrar até como ele estava, isso às vezes é importante ele aparecer sem público para tirar um monte de rumores, e ele foi, e, e assim, está, está muito bem, então ele é mais uma, mais uma daquelas situações que eu sou grato à vida de ter, a gente ter, vamos dizer assim, podido ajudá-lo e ter uma situação desse tipo. E no caso do Maguila, é caso de sobrevida também, doutor, ou não? Aí é um pouco diferente, por ser um pouco mais jovem, há a possibilidade de ter uma vida Então, a doença em si é uma doença progressiva, só que ela é muito, ela é lentamente progressiva. No começo, quando tinha aqueles casos de suicídio, não, que ainda não continue tendo, mas hoje, quando a gente tem a possibilidade de fazer diagnóstico precoce, inclusive nos Estados Unidos, a gente sabe como agir em relação à doença. Então, esses indivíduos, eles vivem muitos anos, e porque eles eram desassistidos do ponto de vista de um diagnóstico incorreto, acaba a assistência não sendo correta. Então, eles não ficavam bem assistidos, e aí levavam essas situações de suicídio, de entrar numa depressão profunda, acabavam tendo diagnósticos psiquiátricos e não neurológicos, naquela época por desconhecimento, não é culpa de ninguém, e às vezes não era suficiente o tipo de tratamento que era dado, porque a abordagem terapêutica é diferente. Então, fica aqui até essa orientação de rever os diagnósticos quando tem histórico de pancadas na cabeça, essas coisas. E nem toda demência é doença de Alzheimer, existe mesmo dentro das demências outros tipos, existe demência por copos de revi, existe demência frontotemporal, existem outras demências em que as abordagens são diferentes. A gente dá oportunidade, não a gente, a ciência dá oportunidade, para que essas pessoas possam ter, independente de serem doenças progressivas, que podem levar a um êxito fatal no final, mas a qualidade de vida durante o curso da doença muda quando o diagnóstico é bem realizado. Tá, então, dois trechos de histórias curiosas do Maguila, uma outra envolvendo a medicina, o esporte, exatamente a encefalopatia traumática crônica. E, claro, fica o convite para você, na descrição tem um link para as duas entrevistas completas. Tá legal? Então, meu abraço, meus sentimentos à família, aos amigos do grande Maguila, que realmente foi importante aí no cenário do boxe nacional e foi muito importante para o boxe brasileiro. eu, quando criança, lembrei muito e assisti muito às lutas do Maguila narradas pelo grande Luciano Duvalli. Luciano Duvalli vai lá no céu reencontrar também mais um personagem que ele ajudou a divulgar no esporte, que foi o grande Maguila. Abraço a todos.